Jânio Santana, cantor, compositor e colega radialista, tá aqui acompanhando o São João de Santo Antônio, mas infelizmente não se apresentou nesse ano. E aí Jânio, o que se falar nesse momento? Hélio, enfim, desde 2008, né, quando a gente começou com o projeto do Forró de Primeira, que a gente se apresenta inclusive no palco principal, todos os anos aqui no São João de Santo Antônio de Azuis. Nesse ano de 2022, acabou não acontecendo. Aconteceram algumas incompatibilidades entre mim e a organização do São João. O que me foi proposto, infelizmente, eu não pude atender. Então, mas essa proposta, a minha proposta de trabalho desse ano, foi aceita na região. Nós nos apresentamos em Mutuípe, minha terra natal, aqui na cidade de Vazedo, fomos muito bem acolhidos. Na cidade de Ubaíra, nós fizemos um show em conjunto com João Pinheiro, grande cantor e compositor, que já teve músicas gravadas por grandes artistas, como Adelmário Coelho e vários outros. E ontem, nós fechamos a nossa turnê na Vila do Palma, aqui no município de Jaguaripe. Sobre Santo Antônio de Azuis, eu tenho ainda várias interrogações aí, várias dúvidas a respeito do que aconteceu. Enfim, agora o que me resta é aguardar para ver se no ano que vem, em 2023, de repente, a gente volta a se apresentar no palco principal aqui em Santo Antônio. Você que toca pop, toca música romântica, nacional e internacional, inclusive o forró. O que o forró representa para você, Jânio? Na verdade, o forró é meu carro-chefe. Os meus trabalhos autorais são de forró. Os trabalhos onde a gente tem demanda, inclusive, a maior parte do meu trabalho é o forró. Canto, componho forró, tem pessoas que já gravaram músicas de nossa autoria e tudo mais, enfim. Fora do período junino, a gente tem um trabalho voltado para casamentos, inclusive, que a gente se apresenta em cerimônias de casamento e várias outras situações, vários outros tipos de eventos. Mas o nosso carro-chefe de trabalho mesmo é esse ritmo, é o forró. Ritmo pelo qual nós temos uma paixão muito grande e identificação também, né? Aliás, todo mundo que fala, quando se fala em forró em Santo Antônio Jesus, dificilmente as pessoas que listam os artistas de forró vão deixar o meu nome de fora. Não somente em Santo Antônio Jesus, como, graças a Deus, em várias cidades aqui na Bahia. Como rádio da lista, como você está acompanhando o São João de Santo Antônio Jesus, já que você está trabalhando também como repórter, como imprensa? Cumpri a agenda como músico até o dia de ontem e hoje vim trabalhar enquanto imprensa aqui pela rádio Reconcava FM. A gente está acompanhando, inclusive, surpreendeu o último dia, né? A gente acompanhando aqui uma grande movimentação. As autoridades policiais fizeram uma avaliação positiva, né? Sobre o aspecto da violência, que teve uma diminuição muito grande em relação ao circuito. Então, a gente está vendo como positivo tudo o que está acontecendo. Não tenha medo não, é a sua nova música. Essa canção fala sobre o quê e aproveite e faça uma capela dela. Elinho, eu perdi o meu pai e a minha mãe para o câncer. Em duas situações onde a gente, quando descobriu, já estava tudo tão avançado e infelizmente eles perderam a vida. As situações não foram desse tipo específico que eu trato na música, mas foram situações nas quais a gente não pode fazer muita coisa porque já estava tudo muito avançado. Mas há situações onde o homem e a mulher podem se prevenir um pouco antes. Eles podem se tratar um pouco antes. E, inclusive, em torno do câncer de próstata, tem toda essa mistificação, que o homem parece até que o cara vai ser menos macho se fizer um exame de toque. Não tem nada a ver. Importante a gente viver, se cuidar, né? E a gente percebe que entre os homens essa questão do machismo mexe muito com as pessoas até nesse momento, no momento de cuidar da própria saúde. Por isso que eu costumo brincar quando chego nos shows. Por que é que vocês acham que tem mais viúva do que viúvo? É porque as mulheres se cuidam muito mais. Então, brincando, como fazia aí Luiz Gonzaga, como fazia o próprio Genival Lacerda, colocando um pouco de humor dentro da música, trazendo, nesse contexto, um assunto que tem também o seu ponto de seriedade. Então, a gente fala, tenha medo não, porque o cara vai perder o medo do dedo, né? Aí a gente fala assim, meu compadre não inventa história. Chegou a hora, vê se parar de enrolar. Tu já sabia, não é de hoje. Mais cedo ou mais tarde, esse dia ia chegar. Você gosta de viver sua vida, tomar uma cervejinha, dançar um forró. Quem já enfrentou tanta coisa por aí, não pode ficar com medo de um dedinho só. A tua macheza não vai acabar. Já chegou a idade, tu não é mais menino. O doutor é um homem de bem. Não sei se tu reparou, mas ele tem um dedo fino. Por isso, meu compadre, tenha medo não. Tu é um cabra macho. Tenha medo não, o doutor vai fazer com todo o jeitinho. Um cabra velho desse, com medo de um dedinho, não pode. Meu amigo, meu colega radialista, satisfação estar falando contigo. Primeira vez que a gente toca nesse tipo de assunto, na música. Por exemplo, tem uma música nossa que fala da questão da violência contra a mulher. Se chama Ela Merece. Meu Forró é de Primeira, é uma música que se você observar, trata do forró em si, do gênero forró. Como é que a gente dança, como é que a gente toca, os elementos do forró estão ali naquele contexto. Mesma coisa, essa canção. Algumas pessoas até me perguntam, tu tá fazendo campanha para algum consultório médico? Não, é uma música. Uma música que tá aí. Inclusive a turma resenha bastante. A gente toca. Olha aqui, eu tenho medo do dedo, ó. Ele precisa se cuidar, não sei o que e tal. Então, a música também precisa ter esse papel social. Ela mexe com o corpo da gente, para a gente dançar, como é o caso do forró. Mas por que não a música também que mexe com a cabeça? Que faz pensar, que faz refletir. Então, esse é o nosso objetivo com a música. Um sucesso, bom falar contigo, meu irmão. E muita paz. Para você também, Alinho. Para o Anderson, que tá aqui com você. Toda a turma do Tribuna da Bahia, do Tribuna do Recôncavo. Essa página aqui, o seu projeto novo, as lives que estão acontecendo. A gente já teve a oportunidade de participar. E a gente tá vendo só o crescimento dos nossos amigos, dos nossos colegas. E isso nos deixa muito felizes. E o nosso abraço a toda a turma que acompanha o Tribuna do Recôncavo. Falei com o meu amigo radialista, cantor e compositor, Jânio Santana, Hélio Alves, para o portal Tribuna do Recôncavo. A notícia com credibilidade. A notícia com o meu amigo radialista, cantor e compositor, cantor e compositor.